Olá, ansios e valentinas, como estamos? Pois bem, hoje falaremos de Olivia Wilde, azeite selvagem. Eu estou, inclusive, um pouco mais vilanesco hoje, né? Afinal, é um vídeo de expondo os podres. Coloquei aqui umas pintas, correntes, uma blusa mais... vilão. Caso você não saiba quem é Olivia Wilde, pois bem, fique nesse vídeo para descobrir e se horrorizar. Agora, se você foi quem pediu esse vídeo da Olivia Wilde, agradeça, quero like, compartilhamentos, inscrição aqui no canal, porque esse vídeo nada mais é do que um serviço aos fãs. Um fanservice, não aos fãs dela, né? Mas fãs do namorado dela. Que, afinal, é namoro ou não é? É o que a gente vai descobrir aqui comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupial. E só arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Seguindo todas essas redes, parabéns. Você se torna automaticamente um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Em 10 de março de 1984, nascia Olivia Wilde. A mesma que queria ser atriz desde os dois anos de idade. E em junho de 2003, vamos cortar para quando ela tinha já 19 anos, Ela é bem louquinha, né? She's so crazy. I don't know if I love her. E ela se casou com um cineasta, fotógrafo e príncipe, sim. Príncipe. Ítalo-americano, parte da Itália, parte dos Estados Unidos. Tal Ruspole. E assim, apesar da família, o tal do tal era bastante Tilelé. Ele é cineasta, morava num ônibus escolar e foi nesse mesmo ônibus escolar que a Olivia disse Sim, eu aceito. Para o pedido de casamento do tal. E aí eles ficaram juntos até 2011. Se for pensar, durou bastante tempo, né? Uns oito anos, é bastante tempo. E eu tô falando desse casamento porque agora que a gente entra nos podres. Lá no evento da Glamour em 2012, ela disse o seguinte sobre a razão desse divórcio. Senti como se minha vagina tivesse morrido. Desligada. Luzes apagadas. E você pode até mentir para os seus parentes no jantar de Natal. E dizer a eles que tudo na frente de casa é muito bom. Que ela tá falando de manter as aparências. Mas você não pode mentir para a sua vagina. Então, tá bom. E depois desse divórcio, ela entrou numa fase, nas palavras dela, como devoradora de homens. E aí ela começou a se sentir vazia, sabe? Solitária. E ela até considerou um tipo suave de relacionamento lésbico. Apenas beijos gentis e uma tesourada. Quanto mais ela abre a boca, pior vai ficando. Apesar disso, a carreira dela, ela começou lá em 2004, participando da série D.O.C. e Doutor House. Em D.O.C. ela fazia Alex Kelly e em House ela fazia a doutora D.O.Lani. Não. A doutora Remy Headlin. Mas apesar dessa polêmica do pós-divórcio em 2012, a primeira polêmica dela começa, na verdade, em 2010. Lá no começo da carreira do Justin Bieber, ela disse o seguinte no Twitter. Só percebi que para as crianças, Justin, apenas o nome Justin, significa o Bieber. Como podemos confiar o futuro a essas crianças? Sendo que ela estava se referindo que o Justin que ela conhecia era o Timberlake. Que é outro bosta. Meu Twitter me diz que tenho zero seguidores. Foi algo que eu disse? Ok, tudo bem. Vou ouvir a merda do Justin Bieber. Ih, mas você tá brava, Olivia? Outra coisa que ela também fez em 2010 é que, assim, é uma prática que praticamente todo artista de Hollywood parece que tem que passar, mas não deveria. É o Black Fishing. Porque ela participou desse photoshoot aqui que, meu Deus, ela conversou com a Jess Nelson, não sei. Conversou com muitas Kardashians, não sei. É, pegou pesado, né? O Black Fishing aqui tá demais. Ela também tinha uma amizade muito próxima com Harvey Weinstein. Caso você não saiba, Harvey Weinstein era um nome muito famoso em Hollywood. Nome de um diretor que foi acusado de assédio e depois disso a carreira dele acabou. Só que antes de falar do relacionamento deles, é importante a gente entender, assim, o contexto do Harvey Weinstein. Porque esse podre desse homem usava da posição de poder dele nos sets de Hollywood para abusar de mulheres. E nessa lista a gente tem mulheres como Angelina Jolie, Cara Delevingne e Ashley Judge. Mas não só essas, viu? Tem muitas outras. Detalhe que esses primeiros nomes estão envolvidos em acusações de assédio. Porque ele também teve acusações de suporo por outras três mulheres. Esse caso do Harvey Weinstein, apesar de toda a tristeza e horror por causa de tudo que esse homem fez, foi importante para impulsionar o movimento Me Too em Hollywood. Que fez com que esse assunto de abuso fosse tratado abertamente e punindo os responsáveis. E por causa da grande repercussão desses casos, o Harvey contratou uma empresa para investigar essas provas e tentar conter isso, para não piorar a situação dele. A empresa contratada é chamada de Kroll Inc. K-R-O-L-L Inc. Guarde esse nome. E, para o azar da Olivia, ela e Harvey eram muito amigos, como podemos ver em fotos. Abraçadinhos, beijando, juntos na plateia. O mais engraçado é que Olivia Wilde é a mesma que se diz feminista e militante pela causa. Tão militante pela causa que, diversas vezes, ela literalmente já vestiu a camisa. Feminista para um casante. Solidariedade feminina. O futuro é de ejaculação feminina. Chique. Inclusive, eu quero até citar uma frase dela aqui. Eu admiro mulheres que podem ser feministas e lutam pelos direitos das mulheres, que acreditam no nosso poder como indivíduos e, mesmo assim, não se desculpam por sua beleza. Não, que frase ruim. Essa mesma que se diz feminista, certa vez, postou uma história que deixou muita gente encocada, sabe? Porque ela dizia o seguinte... O contexto do vídeo é que ela está posando e, para representar poder, ela diz que tem que abrir as pernas o máximo possível, porque é daí que vem o poder de uma mulher. O pior de tudo é que esse vídeo foi gravado em 2022, depois de todas essas discussões abertamente feitas sobre feminismo. Por isso, vamos voltar agora ao Harvey Weinstein. Porque piora. Lembra da empresa que eu falei que se chama Crow Inc.? Pois é. Essa empresa foi contratada pelo Harvey Weinstein para espionar mulheres e jornalistas que tivessem provas para incriminá-lo e, assim, poder silenciar essas pessoas. Breno, mas o que isso tem a ver com a Olivia? Pois bem... O filho do fundador das empresas, Crow, foi contratado por ela para participar do filme Don't Worry, Darling, que é o filme que ela dirige. E aí, na época do escândalo do Harvey, ela foi para o Twitter se posicionar, mas também se defender com as seguintes declarações. Vamos esclarecer aqui. O que o Harvey fez foi nada mais nada menos do que abuso. Eu estou perturbada, enojada. Foi terrível. Segundo, nunca pensei que testemunharia isso. Ofereço minha solidariedade para com as vítimas dele e espero que essa coragem sirva de mensagem clara para todos que querem abusar de seu poder. Bom, não engulo. Acho que foi apenas uma tentativa de limpar a imagem por causa da amizade deles. E já vamos pular para a próxima polêmica que... Meu Deus! Lembra das declarações que ela deu sobre o divórcio dela? Pois é, não parou por aí. Nesse mesmo evento, ela foi capaz de falar tanta bobagem. Mas tanta bobagem que, gente... Que mulher azida! Ela disse o seguinte, que estava feliz em seu novo relacionamento, depois que ela se divorciou, exceto pela preocupação incômoda de que a monogamia, que no caso dela era muito quente, podia não durar. Essa monogamia que ela diz muito quente é porque ela falou que nós fazíamos sexo, ela e o namorado, como maratonistas kenianos. Detalhe que esse evento era uma roda de conversa feminina. E ela falou que seria ideal se ela mesma pudesse ter uma terra dela. Ela chamaria de Olivia Lande. E as regras seriam as seguintes. Os relacionamentos poderiam legalmente durar apenas sete anos, mas sem opção de renovação. Dessa forma, nunca ficaria obsoleto. Nunca cairia na monotonia. Imagine você se tivéssemos apenas sete anos. Filhos, até que seria um problema. Mas na Olivia Lande, a terra dela, todas as crianças iriam para um internato aos sete anos, como se fossem Harry Potter. Ela também disse ser a favor da legalização da prostituição. Abre aspas. Seria fácil e higiênico como contratar uma pedicure. Acho que com a legalização poderíamos contratar prostitutas para nossos namorados quando não estivéssemos a fim de transar. Assim, manteríamos eles longe da vontade de trair. E detalhe que, depois que ela terminou, ela tinha até cogitado entrar numa relação lésbica, entendeu? Que é só um beijinho, uma tesourada. Ou seja, numa tacada só, numa noite de evento, ela já desvalorizou lésbicas, ela já desvalorizou a proximidade com os filhos, ela já desvalorizou a prostituição comparando com o pedicure. Enfim, um show de desvalorizações. Em 2013, vamos de nova polêmica nossa. E é polêmica que não acaba mais, viu? E vamos trazer mais um abusador na história de Olivia. Dessa vez, o Terry Richardson. Que foi um fotógrafo muito famoso e já trabalhou com grandes marcas. Como, por exemplo, Sisley, Hugo Boss, Gucci e Levi's. E o pior é que ele ficou conhecido como Harvey Weinstein da moda. Porque ele era fotógrafo e abusava de muitas pessoas que ele fotografava. Vou ler aqui só um trechinho de uma das pessoas que foi abusada pelo Terry. Lindsay Jones contou para o Huffington Post que o assédio aconteceu há 10 anos atrás. Isso em 2010. Desde então, ela tenta esquecer sobre o caso. Lindsay teria combinado de encontrar o fotógrafo para um café. Entre 2007 e 2008. Mas acabou saindo chorando do estúdio de Richardson. Ela dividiu que, ao chegar no local, o fotógrafo teria abaixado as calças. E a encurralado em um canto. Obrigando-a a ficar de joelhos. Agora que sou mais velha, talvez eu teria corrido. Ela explicou. E por muito tempo, a estilista não contou o que aconteceu com ninguém. Por medo da influência de Richardson na indústria da moda. Mas, com as acusações de assédio vindo à tona nos últimos meses. Ela sentiu que poderia se abrir. Abre aspas. Queria avisar o mundo inteiro. Eu não entraria em um estúdio de fotos. A não ser que tenha uma equipe muito grande lá. Ó, tem mais relato aqui. Mas, eu não quero ler. Porque isso é muito pesado. Pois bem. Sabendo de todos esses casos horríveis. E não só uma acusação. Mas, de uma série de acusações. Em 2013, a Olivia Wilde achou. Que seria uma boa ideia se fantasiar de Terry Richardson pro Halloween. E não adianta falar que não sabia. Porque esse escândalo aconteceu em 2010. Ou seja, três anos depois. E ela ainda tenta fazer graça com o abusador. E se diz feminista. Sem se contar que, em 2013, ela adora fazer várias polêmicas no ano, né? Ela postou o seguinte no Twitter. Quais são as chances de acabarem em uma lista de criminosos sexuais se eles estiverem assistindo crianças patinando no gelo. Enquanto devagarinho com esse delicioso e cremoso pretzel. Olivia. Temos também, em 2014, a Olivia participando do Ice Bucket Challenge. Aquele desafio do balde de gelo que o povo tinha que jogar e indicar a três pessoas. Pois bem. Ela quis dar uma de diferentona. E quis fazer o desafio. Mas, ao invés de água, ela usou leite materno. O próprio leite materno. Oi, eu sou Olivia Wilde. E eu gostaria de aceitar o challenge do Ice Bucket Challenge de Tyson Kinsley e Diana Agron. Eu gostaria de dedicar isso ao meu amigo Scott Lou. Eu espero que você tenha honra. Eu espero que seja ok. Eu não consegui achar nenhuma água, mas eu vou usar o leite de fresco. Eu não consegui achar nenhuma água. Gata. Gata. Eu gostaria de fazer isso, então... Eu gostaria de nominar Cory Booker, Gloria Steinem e o artista que atualmente conhece como Prince. Nossa, tanta criança precisando de leite materno pra essa mulher fazer isso. Pulando pra... Nossa, eu tô incomodado de fazer esse vídeo, tá? Pulando pra 2016, teve também outra polêmica. Dessa vez envolvendo o Anthony Kidds. Que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Anthony Kidds e Dona Azeite trabalharam juntos no clipe de Dark Necessities. Ele como cantor e ela como diretora. Lá em 2016. É importante ressaltar que o Anthony Kidds, em 2005, na sua própria biografia, assumiu ter tido relações sexuais como estudante de 14 anos, quando ele tinha 23. Ou seja, temos aí um crime admitido. Mesmo sabendo Dona Azeite passou por cima desse crime e sabendo que seria benéfico pra carreira dela, ela falou assim, ai, por que não, né? Vou participar, sim. E ela ainda postou no Instagram, sim. Eu devo a minha carreira de diretora aos clipes que dirigi. Esse foi o meu primeiro amor. E hoje é o aniversário de uma pessoa que me confiou com esse trabalho anos atrás, enquanto eu estava grávida de minha pequena filha, Daisy. Sou eternamente grata por você, Anthony Kidds. E meus parabéns. Detalhe que essa amizade não só parou na relação de trabalho que eles tiveram no clipe, não. Direto, ela posta coisas sobre o Anthony Kidds no feed do próprio Instagram dela. Olivia já ofendeu mulheres, lésbicas. E aí ela falou assim, qual outra comunidade eu posso ofender? Então vamos de mais um relato de Dona Olivia. Ela deixou a carreira de atriz há um tempo e decidiu se aventurar como diretora, né? Começou com clipes e aí foram aparecendo filmes. Pois bem. Ela assinou um contrato com a Marvel para dirigir um filme de super-herói centrado em uma heroína, mulher. Até aí tudo bem. O negócio é como ela se manifestou sobre essa troca de carreira. Abre aspas. Eu quase me sinto como alguém que saiu do armário. Tem esse sentimento de honestidade sobre o que eu realmente quero fazer. E é um nível de conforto que vem de ser fiel a si mesmo que eu não sentia há muito tempo. Lógico que a comunidade LGBTQIAP+, tinha que criticar, né? Minha filha, você quer realmente... Inclusive, eu me incluo nessa crítica. E você quer mesmo comparar uma troca de carreira a sair do armário, sendo que sair do armário é uma coisa que... Você não sai uma vez e pronto, acabou. Cada vez que você conhece pessoas novas, você tem que escolher ou não sair do armário. E não adianta vir com esse discurso tipo... Ai, lógico que fulano é gay. Lógico que fulano é lésbica. Não. Cabe a pessoa decidir e a pessoa te contar. Não cabe a você rotular a identidade de outras pessoas. E muito menos usar o sair do armário como analogia pra trocar de carreira. Meu Deus, mulher. Toma tino. Toma jeito. Quer mais uma polêmica? Olivia usando a camiseta de um racista. Isso porque ela foi vista com uma camiseta escrita Morrissey. Morrissey que é o vocalista da banda The Smiths e é famoso por suas incontáveis polêmicas. Inclusive, a revista Rolling Stone já fez uma matéria com as 23 maiores polêmicas do Morrissey. Entre essas polêmicas, temos ele chamando um país inteiro de subespécie, comparou a Alemanha nazista com a Inglaterra atual e desejou a morte de diversas personalidades. E ela usando uma blusa com ele. Com direito ao nome. Agora a gente chega numa parte muito especial desse vídeo, que é o relacionamento dela com o menino Stiles. Harry Stiles está no elenco do filme Don't Worry Darling, em que Olivia Wilde é a diretora. O filme é um longa, tá? De suspense psicológico e vai estrear em setembro desse ano. Se você quiser conferir o trabalho dessa incrível diretora, é uma ótima pessoa. Mas também é o trabalho do menino Stiles, né? E assim, o fato dela estar no filme como diretora e ele como ator, deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Achando que esse relacionamento não passaria de um pior instante, um golpe de publicidade, pra impulsionar o próprio filme. Outra coisa que todo mundo acha é que o menino Stiles se esforça muito pra gostar dela, dada todas as polêmicas que a senhora Azeite já esteve envolvida. Tudo bem que o menino Stiles mudou bastante, né? Antes ele era um menino muito fofinho, etc e tal. E agora as músicas é tudo orgasmo feminino. Como por exemplo, Watermelon Sugar High. Não só essa, né? Mas muitas outras músicas. Inclusive, uma que eu vou citar aqui, que se diz inspirada na Mulher Azeite. Por exemplo, a música Cinema. O engraçado é que assim, quando você escuta a música, é uma música bem fofinha, né? E Cinema teria a ver com a Olivia. Mas quando você para pra analisar a letra, tem uma parte que diz assim, se você está se molhando pra mim, acho que você é toda minha. Mas uma coisa que me assustou, assim, que eu fiquei passado na analogia, que eu não tinha percebido antes de gravar esse vídeo, é a analogia com pipoca. Porque assim, popcorn, em inglês, é pop de estourar e corn de milho. Então é milho que estoura. E aí ele fala assim, eu trago pop e você pop. Ou seja, eu trago o meu pop pra você explodir. Aí ele fala assim, você, você tem o cinema. Eu trago pop pro cinema e você explode. Você tem, você tem o cinema. Chamar na xerica dela de cinema. E quando ele mete o estilo dele, pum! E a música é muito fofinha. Aí ele fala, você explode quando a gente entra numa intimidade. Baby, você é um cinema. Rima. Henry! Aí em uma entrevista, ele foi perguntado sobre esse relacionamento do seguinte jeito. Você se apaixonou em um set de filmagem? Aí ele responde, abre aspas. Eu tive uma experiência maravilhosa sendo dirigido por Olivia. Atuar é meio desconfortável às vezes. Eu acho que você tem que confiar muito. Ser capaz de confiar em seu diretor é um presente. Isso foi muito útil e realmente foi uma experiência muito boa ter trabalhado nesse filme. Se é um relacionamento de mentira ou não, vejamos, né? Vamos analisar esse relacionamento. Vem, você junto comigo. Ele já foi fotografado diversas vezes em ocasiões muito românticas. Num barco na Itália. Num casamento de mãos dadas. Inclusive, eu amei o terno dele. E agora, em maio de 2022, com o lançamento de Harry's House, o novo álbum dele. Além dessa entrevista em que ele fala sobre o romance com a Olivia, teve ela também divulgando o álbum dele no Instagram dela. Pelas contas, eles já estão juntos há mais de um ano e meio. E esse relacionamento tem sido mantido o máximo possível fora dos holofotes. Por mais que vaze algumas fotos ali, eles não são muito aparecidos. E sempre há aquela questão na cabeça. Será que é um golpe de publicidade? Meu Deus, será? De acordo com o Twitter, sim. Tava pensando aqui o quanto é louco isso de PR estante, né? Olivia Wilde é diretora indicada ao Oscar e agora é conhecida como namorada de Harry Styles. Mano, mas que merda. Eles nem fazem questão de esconder que a Olivia Wilde faz PR estante com cada homem que ela trabalha. Toda vez que ela vai lançar um filme, ela misteriosamente aparece se agarrando com o protagonista. PR estante é uma coisa bem comum quando se envolve Olivia Wilde. Você pode pesquisar em qualquer lugar pra ver que ela já fez isso várias vezes em outros filmes dela. Além de querer publicidade para promover o filme ou série, é uma coisa bem comum na indústria. É só você pesquisar. Detalhe que além dessas opiniões no Twitter, teve também gente desmascarando algumas fotos deles juntos. Dizendo que foi montagem. Tem uma conta no Twitter em específico que analisou uma foto do Harry da Olivia almoçando junto. E disse que na verdade era Photoshop da cara dela. De uma foto muito mais antiga. Vejamos a foto porque é assustador. Aqui é uma foto de 2017 e uma foto recente. Parece que colocaram ela, photoshoparam a cara dela, atrás da mureta assim ó. Como se ela estivesse almoçando com o Harry. Gente, eu fiquei chocado. É esforço demais pra manter um relacionamento falso. Falso. Detalhe que também tem uma foto do Harry andando com a mesma roupa que ele aparece lá no almoço. Só que parece que essa foto também é photoshopada. Porque a canela dele tem uma parte que some. Dando a entender que é uma foto editada. Pra tentar fazer acreditar que ele estava no lugar quando ele não estava. Uma fonte diz assim. Acho engraçado mencionar que tem alguns moradores, vizinhos da Olivia, que dizem que ela ainda está morando com o seu ex, Jason Sudeikis. E que a assistente de Harry está sempre em seus encontros. Eu acho que ela é mais que vela então, né? Que estranho, né? Já do lado do Harry, as evidências de que seria um PR stunt, um golpe de publicidade, também são fortes. Por exemplo, aqui tem uma lista sobre as antigas namoradas de Harry Styles. Harry Taylor, de 4 de janeiro de 2013. Sempre matérias nessa data. Harry Kendall, 4 de janeiro de 2014. Harry Olivia Wilde, 4 de janeiro de 2021. Acham que são apenas coincidências? Outra pessoa diz o seguinte. Então, basicamente usar nomes de marcas é propaganda gratuita. No caso, nas roupas. Então, se uma celebridade está usando algo em público que não faz parte de um contrato que ela tem com uma marca, ela acaba tampando essa marca. Eles literalmente tamparam a marca da Nike com fita. O que significa que eles sabiam que fotos seriam tiradas. Sendo que é um relacionamento que tenta se manter fora dos holofotes. Outra fofoca muito boa saiu no Demo A, que adora postar fofocas cegas. Que são fofocas que você não cita os nomes, mas você cita ali o que está acontecendo na vida dessas pessoas e te deixa instigando, sabe? Tentando, assim, encaixar o nome à situação. E aí, tem uma fofoca que chamou a atenção que é uma atriz lista B que deu um pé na bunda de um ator, mas na verdade eles eram um PR stunt. Um namoro por publicidade. Eles usaram esse relacionamento para publicidade, mas tem uma parte que foi real. Não era tão sério quanto a mídia dizia, mas eles gostaram da atenção porque trazia mídia para eles. Muita gente acredita que essa atriz lista B seria Olivia Wilde. É data! Eu espero que você tenha gostado do fanservice. Te dei aí muito material para você tirar suas próprias conclusões sobre a Senhora Azeite. Eu achei uma mulher, oh my god, she's so crazy, I don't love her. E além do que, é mais uma loura para a lista do Harry Styles. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre as namoradas do Harry, se você quiser conferir. E aí eu te pergunto, é namoro ou amizade de Chernobyl? Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.